Perdi tudo, a jupa tudo molhada, o mantimento, molhou tudo, não tem nada mais. Fui molhado, ficou tudo. Até onde a água chegou aí? A água chegou aqui. Fui molhado. Fui molhado. Estourou tudo, feijão. O que é isso aí? Feijão, saco de feijão, estourou tudo. De mantimento molhou tudo. Tem que jogar tudo fora. Que bom o sofrimento deles. Tchau. 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 Abertura